Pelo grupo de jogadores nos decorreram a semana, os jogadores confiaram no trabalho, se empenharam todos os dias, vocês que nos acompanham aí foram testemunhas e hoje deu pra ver esse mesmo empenho que teve durante a semana, a equipe acreditou no que a gente passou, a equipe assimilou as informações foi uma equipe guerreira e eles fizeram por merecer essa vitória e a vitória sem dúvida nenhuma é desse grupo de jogadores Você chegou a mudar a instalação diante da condição do Márcio? Sim, sem dúvida nenhuma, a gente trabalhou na quarta-feira, fez um bom trabalho na quarta-feira, na sexta-feira o Márcio iniciou o trabalho nos últimos 10 minutos a gente tinha uma contratura muscular e aí não tem como inventar, aí entra o Diego, o Diogo porque o Márcio vinha fazendo um falso terceiro zagueiro pra nós e a gente também tem que respeitar e saber da qualidade que tem a equipe do Arapongas três homens de frente de muita intensidade e esses quatro homens marcaram com eficiência, tanto os três zagueiros ali quanto o Doriva marcaram com eficiência e isso que a gente fala, é time que ganha jogo um ou outro individualmente é muito difícil hoje em dia resolver as partidas, um grupo eficiente, onde todo mundo se aplica tira a bola embaixo do gol, vão comemorando junto, é assim que a gente quer o Paranavaí forte pra ir buscar aí a cada semana somar pontos pra gente lutar em busca do objetivo de manter o Paranavaí na primeira divisão Bom, nós falávamos nesse ano com o gol e o gol no peixe, lembra o que vocês põem? Três conquistados aqui mais três e a Pucarana também com a derrota no Roma ou o Pinho? Não, a princípio eu falei pra vocês também que nós temos que se preocupar com o nosso trabalho é claro que se o Roma ganhasse seguraria o Operário, o Operário ganhando segura o Roma mas nós temos que somar os nossos pontos, não interessa a gente começar a torcer contra os outros adversários porque nada podemos fazer nessas partidas, nós temos que nos empenhar nas nossas partidas nós temos que nos empenhar ao máximo pra cada rodada somar pontos e procurar os pontos e subir a tela de classificação hoje você é o treinador, mas você foi o preparador físico e a gente vem sentindo que o ACP no segundo tempo tem caído hoje mais uma vez, é físico o problema? É, é uma constatação nossa também, é claro que a gente vê aqui em Paranavaí, o sol parece que é mais perto, né? o clima é bem quente, mas nós que trabalhamos aqui no dia a dia temos que nos acostumar a gente entende até da parte física que quando um time pega uma sequência muito grande de jogos quarto e domingo pouco se trabalha, muita viagem, muita concentração e o time não tem evolução, então esperamos que agora com a semana cheia a gente possa fazer um trabalho equilibrado priorizando essa parte física que nós temos obrigação de crescer nessa parte também e vamos aproveitar nos trabalhos pra qualificar isso, é uma constatação nossa também Para o próximo compromisso, pode escrever que você já tem dois problemas um é certo que o Diogo tá fora com o terceiro amarelo e o Graço, médico disso agora há pouco, ele também é dúvida Faz parte, né? Futebol muito intenso, os trabalhos intensos, jogos intensos, o esporte de muito contato então, mas nós acreditamos no nosso grupo, tanto é que o Marcio ia jogar, não entrou, entrou o jogo correspondeu, então a gente sempre vai acreditar no grupo e todos os jogadores vão ter oportunidade de trabalhar e oportunidade de mostrar o trabalho Sem dúvida nenhuma, Richard, foi a melhor partida do ACP dentro do campeonato esse ano Você conseguiu colocar tudo aquilo nessa primeira semana de trabalho pra apresentar hoje? Não, eu volto a repetir que eu desde que eu cheguei aqui, que eu não tenho varia de condão não existe mágica no futebol Existe é você manter a vibração do grupo não existe você buscar ali no íntimo de cada atleta são atletas vitoriosos pra onde passaram então existe sim trabalho, colocação tática pra gente encaixar a marcação no adversário liberdade de alguns pra jogar com outros equilibrando por trás existe acima de tudo trabalho e a cada semana trabalhada a gente vai buscar evolução é claro que a vitória é ótima mas ainda podemos evoluir principalmente na parte física, na parte técnica tivemos dificuldade mesmo tendo um jogador a mais ansiedade de querer definir logo a partida e acabamos nos expondo aí demais então aos poucos durante a semana nós vamos impondo aí pouco a pouco o trabalho mas acima de tudo ressaltar o brilho que o grupo teve o grupo é que mostrou essa reação não é mágica nossa não o grupo se abraçou, se uniu, entendeu a dificuldade que nós estamos e a chance de reverter agora então nós traçamos aí nove decisões já fizemos a primeira e a partir de amanhã começamos já a planejar a segunda Foi fundamental pra vitória a tua vinda, troca de técnico o ACP que saiu na frente e já motivou um homem a menos o que você acha que foi o fundamental pra vitória do BN1? Eu acho que o equilíbrio, o equilíbrio da equipe, uma equipe que sobreagrediu o adversário mesmo no 0x0 sem perder a parte defensiva antes mesmo do gol nós tivemos duas, três boas chances de sair na frente do mesmo jeito que o Arapongas em determinados momentos nos envolveu também eu acho que acima de tudo o espírito de luta, a união que o grupo mostrou a fé que o grupo mostrou em realmente saber que esse momento é o momento da gente começar a reverter as coisas e que já as oportunidades, nós já deixamos passar muitas oportunidades agora nós temos que a cada semana jogar uma decisão e isso os atletas assimilaram e mostraram brilho você vê jogador se jogando em frente da bola quando o atleta do aniversário vai chutar jogador comemorando a alegria do nosso segundo gol é isso que a gente quer acender no grupo, esse grupo é um grupo qualificado e futebol é feito de vitórias, nós estávamos muito tempo sem ganhar e sem trazer a felicidade para o nosso lado hoje nós conseguimos essa felicidade mas a partir de amanhã nós já começamos a planejar e pensar na próxima partida Presidente Atos Felipe falou que é o começo da saída do rebaixamento Norival Furquim disse que ainda tem muita coisa a melhorar ainda e você? Eu fico nessa intermediária, eu acho que hoje foi o primeiro passo mas não garantimos nada, muito pelo contrário continuamos na zona de rebaixamento, continuamos a uma certa distância dos nossos adversários mas é o primeiro passo e de passo em passo nós temos aí mais oito rodadas para os poucos e realmente buscando esse sonho para nós hoje que é tentar tirar o Paranavaí do rebaixamento e enquanto tiver chance nós não vamos poupar esforços nem trabalho para conseguir manter o Paranavaí na primeira divisão Foi acesa de novo a esperança do torcedor de se manter o time na primeira divisão você pegou a segmentação e a gente adquire a compensa do torcedor? Eu acredito que sim, eu acho que a equipe fez por merecer e readquiriu essa confiança a equipe mostrou bril, mostrou dedicação diante de um adversário qualificado que vinha brigando pela liderança do turno um adversário que já mostrou nas rodadas anteriores capaz de ganhar de qualquer adversário da competição mas nós hoje também já começamos a mostrar nosso esforço se mostramos um time competitivo e na minha opinião fomos realmente merecedores do resultado Você falava para mim no começo da partida que não era momento de improvisar, de inventar é claro que a questão do Mineiro foi uma outra situação não tínhamos outro jogador ali você mantém essa palavra não vai improvisar você é realmente contra a improvisação? E complementando até porque como você colocou o Leandro na zaga o primeiro agora cumpriu aí veio o Diogo Cleares e aí acertou É não, mas a distribuição nossa na verdade é a mesma quando vocês acompanharam o treinamento de sexta-feira o Leandro é um jogador mais de força então tem que encaixar no atacante de força o atacante do Arapongas do 9 é um jogador de muita qualidade e o Leandro soube com grande eficiência neutralizá-lo é claro que a gente tem que ali pelo biotipo, pela condição de cada um encaixar essas marcações eu realmente sempre prefiro não improvisar no futebol o Mineiro não foi uma improvisação no decorrer da semana ele trabalhou dos dois lados do campo porque é uma posição carente da reposição nossa e a lateral esquerda e o atleta hoje o Mineiro é o atleta que se mostra mais capaz de fazer as duas beiradas do campo tanto no treinamento da quinta-feira quanto da sexta-feira ele já trabalhou nesse setor do campo então, futebol volta a repetir, não tem mágica tem trabalho, tem observação e posicionamento e respeito tático e é nisso que a gente vai bater em todos os trabalhos Obrigado, está aí o técnico, o Luciano Obrigado, são dois companheiros seguidos para o Ricardo o que vai trabalhar nisso daí? Volto a repetir que a nossa filosofia de trabalho aqui vai ser jogo a jogo é claro que a gente sabe da qualidade do Coletiva nós respeitamos a força do Coletiva mas temos que já começar um time que joga bem diferente do que o adversário que nós tivemos hoje o Arapontes e o que eu passei para o meu grupo de jogadores não existe 11 titulares a cada rodada nós temos que ter respeito ao adversário procurar a melhor formação de encaixe dos jogadores de criação do adversário e dar liberdade para que outros jogadores também agridam a equipe adversária então, a gente tem a semana toda para trabalhar, observar não esquecer que o Coletiva tem um compromisso no decorrer da semana pela Copa do Brasil e nós vamos ter a semana toda de trabalho aí visando essa difícil partida porém, acreditando que podemos voltar de Coletiva também com pontos Fala bem, senhor, com certeza Obrigado Obrigado Obrigado